Salve salve rapaziada, meu nome é Felipe Gaspari, essa voz não é minha, é da Gabriela porque minha voz é muito ruim. E hoje eu vim falar um pouco sobre essa treta toda que vem rolado no mundo do rap sobre Rafa Moreira e Menor Todd. Eu não sei se vocês acompanharam a última página do capítulo, mas acabou de acontecer na Batalha da Aldeia e eu vou deixar o vídeo aqui sobre o que o Rafa Moreira fez. O que ele não esperava era que a galera não ia comprar tanto a ideia dele. Surpreendido pelo público, ele dá um ataque de xilique e eu vou deixar o vídeo aqui embaixo para vocês verem o que aconteceu. Segura aí, segura aí. Segura, segura, segura. Segura. Ó, ó, o bagulho tá vindo lá no fundo, tá ligado? Vários MC frustrados querendo tá aqui no meu lugar. Segura, ó, 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 ó. Ah, 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 ah. E é, 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 é. E é, 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 é. Já vai, vai. Um, dois, três. Um, dois, três, dois. Vai, são. Segura, ó, ó, parou, parou. Próximo ano é a Batalha da Aldeia contra os artistas. Eu vou dar minha opinião referente a isso Sinceramente essas tretas, mano Eu não sei se vocês perceberam Ou se vocês fingem demência Mas é só questão de hype Porque alguém sabe o real motivo De ter começado tudo isso? Isso é só publicidade Mas quem realmente tem ganhado com tudo isso Não é nenhum dos dois É o Marco dos Anjos Que fez pelo menos 10 vídeos Totalizando milhões de visualizações Nessas últimas semanas E realmente vocês acham que isso vai acabar Em porrada ou em tiro? Uma parte minha que é muito isso Mas eu espero que não E até quando na real vai isso? A única pessoa que eu acho Que vai fazer realmente alguma coisa É o Berdo Cartel Porque no fundo todo mundo sabe Que ele adora uma porradaria E será que os dois vão se trombar Alguma hora? Todo mundo conhece o Rafa Moreira E sabe que não é a primeira vez Que ele vai fazer isso E nem vai ser a última E quem será que vai ser o próximo Que ele vai arrumar uma treta Depois que essa esfriar? Então é isso, rapaziada Dá um like no vídeo Vamos fazer as apostas aqui no comentário E até a próxima Tchau Tchau